E aí galera, bom dia meu povo Vou fazer mais uma manobra de ré aqui Ver se acham um jeito pra vocês olhar Espelho de frente, né Um pouco da frente e um pouco do espelho, né Espero que eu acertei a manobra, né Já que o galpão é apertado Ele tá filmando, a gente fica mais nervoso, né Mas é normal, beleza Deixa o colega ali passar, a gente vai entrar essa aqui, ó Tem umas proteção ali, tem tudo Vamos ver se eu consigo aqui Colocar o sistema aqui Gravar no esquema Quase seis caídos do lado de fora Quase eu estraguei meu celular, olha Vamos ver Acho assim dá pra vocês verem o espelho E bora, bora Bora, Marcinho Aí, alinhada Lá atrás Ver se eu consigo me posicionar melhor Olha lá Tá vendo, depois da parte de pedestre Vou começar a jogar ali, ó A traseira Tem um colega meu ali, mas ele não vai me ajudar não Ele já falou que não vai ajudar Ele tá torcendo pra eu errar Tem que fazer outra filmagem outro dia Mas tudo bem, né Tem que ter a plateia, né Tem que ter a plateia pra dar Ó, eu tô acompanhando ali, ó A sarjetinha Já que a quebra é do meu lado, né Quebrar mais ela aqui agora Ela vai entrar bem justa Tá mais ou menos apontada Eu comecei a desfazer a quebra Porque ela demora muito Pra voltar a manobra Então a gente já vai Acompanhando aqui devagarzinho O movimento de braço tem que ser mais rápido Que a aceleração, né Você viu que antes dela alinhar completamente Eu começo a desfazer a manobra Começo a desfazer a manobra Aí, ó Tá vendo? Colega meu tava torcendo pra mim Errar pra fazer outra manobra Ok, você mudou de ideia e me ajudou Deu um toque Tava passando muito perto do outro lado E assim é desse modelo, ó É, espero ter ajudado vocês aí Né Tá bem entrando de primeira Fala de primeira quando você não tem que Quando você não tem que puxar pra frente Você vai de uma manobra só Aí a chamada de primeira, né Galpão escuro, como vocês estão vendo Como sempre E sinalizada aí Mais uma manobra com sucesso Beleza, galera? Segue aí no canal E dá um joinha aí A gente agradece aí Clebão, QRA de Zé Corobô Carreteiro Aí, ó Tentando ajudar todos aí Forte abraço E aí E aí Obrigado.